E aí pessoal, estava com saudade do curso BM Educacional? É isso aí, nós estamos voltando com uma novidade. Todas as nossas aulas serão transmitidas ao vivo e você poderá participar com o professor aí do outro lado. Poderá interagir, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Nós precisamos voltar com o curso porque esse é o novo normal. Enquanto muitas pessoas estão esperando o curso presencial voltar, outras pessoas estão estudando, se adaptando a esse novo normal e mantendo sua rotina de estudos através das plataformas EAD. Por isso o curso BM vem trazer para você aulas ao vivo com os melhores professores e agora eles poderão te dar aula no conforto da sua casa. O nosso curso está previsto para começar no próximo dia 15 e nós vamos ter aula de segunda a sexta-feira a partir das 19 horas com aulas ao vivo. Acompanhe aí um trecho da entrevista do diretor de recursos humanos da EBC, onde ele fala da realização do concurso público que já está tudo pronto, as vagas previstas, está previsto no orçamento e esse concurso vai acontecer. Assim que nós estivermos em uma melhora do quadro, que hoje o nosso Brasil se encontra, não só o Brasil, mas o mundo, esse certame vai acontecer. Ainda na área da saúde, o diretor de gestão de pessoas da EBC, Rodrigo Barbosa, falou sobre o novo edital para o Hospital do Amapá, no norte do país. De acordo com ele, os preparativos estão adiantados. A gente tem que superar todos esses obstáculos jurídicos que foram postos para a gente lançar o edital do Amapá. Os trabalhos internos já estão todos feitos. A partir da suspensão desses problemas jurídicos, esses obstáculos jurídicos, a gente já pode lançar o edital. O diretor também falou dos aprovados convocados ao longo da pandemia. No total, foram contratados mais de 12 mil profissionais pela EBC, sendo 3 mil temporários. Perfeito, o que nós temos hoje? Nós temos hoje 3.197 contratados. Mas nós já fizemos, para você ter uma ideia, quase 12 mil convocações. O concurso do Hospital do Amapá, que é o próximo que a empresa abrirá para efetivos, deve contar com vagas para administrativos e profissionais das áreas assistencial e médica. Então você precisa estar preparado para realizar essa prova. Então vem com a gente, estuda no cursinho BM Educacional. Entre no nosso site, faça sua matrícula que no próximo dia 15 de março, nossas aulas vão voltar através da nossa plataforma com aulas ao vivo, de segunda a sexta-feira. E esse aqui é o nosso estúdio, onde nós vamos nos encontrar a partir do dia 15 de março.